E do nada apareceu esse RS aqui no meu WhatsApp. Gente, na verdade, não foi do nada não. Essa função já apareceu já tem um tempo, tá? Aparecia quando a gente clicava aqui, ó. Simplesmente neste Clips aqui. Só que agora eles colocaram aqui embaixo, acho que pra dar uma referência, pra chamar pessoas, pra atiçar a curiosidade de outros a clicarem, né? Porque até então você tinha que clicar no Clips pra ver aquilo. E muitas pessoas, na época, eu lembro que algumas pessoas cadastraram, eu até fiz um vídeo referente aqui no meu canal e tal. Só que eles querem, né, gente? O Pix tá muito em alta. O símbolo é este aqui, ó. WhatsApp Pay, que isso significa, tá, gente? Ah, mas eu não coloquei e tal, mas tá aparecendo aqui. Vamos clicar em cima, porque a configuração é tão fácil. Aqui, tá? Ó, clicou em cima aqui, aparece pagar e solicitar, porque você pode pagar uma pessoa, tipo um Pix, né? Por exemplo, você tá devendo pro seu amigo 30 reais, você envia por aqui. Vou colocar aqui, simulando aqui. Ou solicitar também. Eu vou solicitar que você está me devendo uma quantia e vou te enviar. Aqui, quanto a recado, você coloca, tipo assim, você está me devendo o hot dog que você comeu e não pagou, né? Ou pagar e estou te pagando o que você passou pra mim e tal lugar, beleza? É, funciona dessa forma, gente. Mas pra quem estava perdido aí, aí vou colocar aqui, né? Hot dog e tal. Enviei. Adicione um cartão de débito. Aí você vai clicar em adicionar um cartão de débito. E faz aí os procedimentos, tá? Continuar e tal, beleza? Concorda? Continuar. Criar um código PIN e depois você adiciona os seus dados. Isso pra quem tem interesse. Se você não quer usar a função, não precisa, gente. É só não mexer e deixa ali. Até talvez um dia eles tirarem daqui e ficar apenas o clips e a câmera, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho